Saudações! Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar claro três detalhes. Primeiro, se o que for mostrado aqui no vídeo por sua conta e risco, não me responsabilizo. Segundo, não sou técnico em eletrônica nem trabalho na área, então vocês estarão assistindo coisas feitas por alguém que é apenas curioso no assunto. Terceiro, gambiarra. Gambiarra é a palavra-chave. Então quem é da área, não venha criticar. Por quê? Quando eu fiz esse conserto aí, eu já estava com raiva porque, primeiro, com poucos dias o equipamento estragou o leitor de USB. Segundo, recentemente, por simplesmente ter plugado o cabo de carregamento e ter escorregado um pouco o aparelho, foi suficiente para quebrar essa peça que vocês estão vendo no vídeo aí. Bom, em época de pandemia, eu não disponho de ferro de solda, equipamentos específicos, então eu parti para gambiarra. Eu tinha tentado colar. Como eu joguei na sorte e não consegui, aí não teve outro jeito. Eu bolei essa solução que será mostrada aqui no vídeo e que é apenas por curiosidade que eu estou mostrando para vocês. Se alguém, na mesma situação que eu, não tiver nada a perder, é só seguir o que foi feito aqui. Espero que você goste. Fique ligado e vem comigo. Essa dica serve para qualquer tipo de aparelho que tenha o seu carregamento através de algum tipo de conexão USB e que também use bateria interna. O meu usa USB tipo B. Estarei usando estilete, fita isolante, chave Philips e um carregador USB compatível com voltagem e amperagem do aparelho que está estragado. Sem muita enrolação, já desparafusei e abri. Se tiver alguma dúvida para fazer isso, deixe aí nos comentários. Aqui nós vimos a placa principal e uma menor, que é usada no display. Acredito que muitos aparelhos semelhantes a esse que tenho aqui devem utilizar a mesma placa. E o que muda é a parte externa mesmo. Verifiquei que voltagem de saída da bateria são 3.7 volts. E onde conectamos o cabo USB, a placa é alimentada com 5 volts. Graças ao usuário Pigroll, fiquei sabendo que o correto é alimentar com 3.7 volts. Esse carregador que usei, mesmo tendo funcionado, tem 5 volts e estaria entregando cerca de 35% a mais que o circuito está preparado para operar. Estarei substituindo o mais rápido possível. Então, meu caro Pigroll, muito obrigado pela correção. Seguimos com o vídeo. Sabe aquelas coisas que temos mania de guardar? Cabos, aparelhos estragados e peças em geral? Pois bem, achei um carregador de um celular bem antigo e que servirá. Simplesmente cortei o cabo e fiz a emenda. Não tem mistério. Para adiantar, já estou mostrando como ficou a parte da emenda. Agora uma coisa importante. O ponto negativo para alguns, eu tenho certeza que estarão pensando aí, é que precisei inutilizar a bateria, mas não teve jeito. Para o meu caso, não fez falta. Como estraguei o conector USB da placa principal, aproveitei a entrada do conector da bateria para alimentar a placa. Em resumo, agora, ao invés de receber a alimentação da bateria, será pelo carregador USB diretamente. Antes de fechar o aparelho, chegou a hora de testar. É, deu certo. Para fechar, vamos usar uma fita isolante nas emendas. Sei que é gambiarra, mas ficará bem feita pelo menos. Ah, faltou uma coisa também. Teremos que passar o fio por algum lugar. Escolhi passar pela entrada que existe para o conector USB. Aqui fica ao gosto de cada um. Não me importei em cortar um pouco para caber o fio. Usei um estilete mesmo para fazer isso. Se quiser melhorar o acabamento, só dar uma lixada. Finalizando, passei mais uma fita isolante para prender o fio desta gambiarra. E pronto! Hora de parafusar e fechar. Como comentei anteriormente, se você tiver peças e equipamentos adequados, claro que ficará melhor. No meu caso, foi por não dispor disso e por questão de tentar resolver de forma alternativa. Afinal, sempre curti assistir MacGyver. E você, também é fã de MacGyver? O que achou dessa solução gambiarra? Deixe aí nos comentários. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Acompanhe os outros vídeos aqui do canal. Se você não é inscrito, por gentileza, inscreva-se no canal. Deixe o like se esse conteúdo te agradou. Compartilhe também com seus amigos. Ajuda aí, por gentileza. Estou contando contigo. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri